No vídeo de hoje vocês vão ver uma parte do que eu faço todas as segundas, quartas e sextas lá no meu Instagram que eu chamo de horário de escritório é o Clube 0800, uma mentoria gratuita onde eu falo com meus mentorados da Skin The Game e você pode aprender com eles o que eu tô falando, ensinando eles de graça, tá? Então me segue lá no Instagram, não perca essa chance, segunda, quarta e sexta, oito da manhã e confere, te vejo lá Seguinte, Rafa, comecei no drop em julho, aí eu fui estudando, eu e o meu sofre, ele também tá na live e aí a gente foi estudando e tentando aplicar, mas acontece que a gente tá travado aqui, Rafa porque a gente tá aplicando, aplicou todo o conteúdo, viu as lives e tudo mais mas o início do funil aqui tá complicado, assim, eu fui testando o produto atrás do produto aí quando eu cheguei no oitavo produto e aí o meu funil nunca melhorava pra frente eu falei, meu Deus, preciso da ajuda do Rafa que eu acho que eu empaquei eu mandei no seu Telegram a planilha de diagnóstico dos dois últimos produtos que eu testei que digamos que é o estado da arte ali, né? digamos que é o que eu consegui no máximo ali tá, me manda um up aí, me manda um up pera aí, só um minutinho manda um up aí que eu vou dar uma analisada pra você provavelmente você deve ser muito bom em landing page mas ruim em criativo tô certo ou tô errado? então, eu não cheguei a fazer landing page ainda porque nunca cheguei a passar do funil pra conversão, sabe? é sempre com CPR baixo, CPV alto e daí eu mandei uns exemplos dos criativos MVP que eu fiz eu já testei TSTAB, Rafashu, MVP esses dois últimos foram um MVP que eu fiz e eu queria saber onde atacar porque, por exemplo, início de funil você pode atacar em head, em thumb, em criativo e eu fiquei meio perdido porque eu variei todos esses parâmetros ao longo do tempo e o resultado ainda foi o mesmo, sabe? é, seu custo por visualização tá a 4 reais aqui no que você viu sim, tá um absurdo esse daí foi aí, esse produto aí, o Selfie ele saiu uma venda no cartão com um CPV de 70 centavos aí eu fui fazer o Rafashu dele pra baixar o CPV e aumentou tipo, aí na planilha tá a segunda linha da planilha de uma das abas ali do produto tô vendo ele aumentou um monte, eu não entendi por quê mesmo uai, que doideira, mano o CTR tava tava 1,76 aí tava custo por visualização 93 centavos e aí foi pra 7 reais sim, eu não entendi por quê também e daí foi aí que eu travei e daí eu mandei um exemplo dos meus criativos da Thumb e da Headline pra saber se o problema é realmente esse ou se eu configurei alguma coisa errada no Facebook eu não sei, eu fiquei perdidaço aí eu mandei mensagem pra uma pá de gente já tô perdido não, relaxa vamos você já marcou sua call comigo ou não? então, eu marquei tá lá pra novembro mas aí eu bati um papo com o Sérgio pra ver se não conseguia fazer um horário especial porque o horário que tem disponível é de tarde de tarde eu tô trabalhando ainda não, a gente faz sim já fiz call de madrugada de manhã a gente ajusta aí fica de boa tô vendo aqui sua loja legal, gostei curti tá, eu tô vendo esse que começa com o S aí que você tava falando assim, página tá tudo certo mesmo tá bem legal deixa eu ver mesmo o criativo o que você fez esses dois criativos que eu fiz foi MVP eu só dei uma editada ali pra colocar um pra não ficar tão igual e dei uma traduzida, né? porque é de gringo e tinha autoengajamento fora, sabe? sim então foi por isso que eu tentei tá aí você tem que colocar aí você fez esse vídeo aí o que tá aí embaixo é a thumb que você colocou e a headline isso 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 aí aí o também por exemplo tem gente teve mentorado que já fez horrores com esse produto aqui sete dígitos com um vídeo bem parecido com o seu bem parecido aí eu tô vendo a sua a sua miniatura tá bem fraca aí você tem um aí você mandou outro produto, né? isso daí essa thumb eu tentei testar um negócio aí que é colocar o preço na thumb porque geralmente preço quando tá arriscado o depara chama atenção, né? e aí tentei fazer algo diferente que eu não vi ninguém tentando mas também não sei se esse é o fator que deu o CTR baixo enfim mas esse eu tentei fazer algo um pouco diferente tá aí, cara é o seguinte você só não me mandou a sua headline tá horrível pega no ângulo mais de desconto, tá? a sua thumb ela tá tá meio estranha parece que eu vou te mandar no inbox aqui assim ficou meio estranha a miniatura ah, entendi você fez a Rafa Chu dela ou não? dessa daqui não porque daí o CTR tava lá em cima deu nem me esforcei pra gente você tá testando com muito você tá gastando muito dinheiro ó deixa eu te falar você testou a primeira você gastou 51 reais na outra você gastou 76 mais 66 você tá usando break even, né? é, foi de break even mas é porque ficou rodando mais de 24 horas pra ver se o problema era a coleta de dados do Facebook, sabe? pra ver se era tipo, tava colhendo poucos dados e não otimizando enfim eu fui tentando fazer vários testes entre Facebook criativo thumb tudo que possível de imaginado e não consegui chegar a uma conclusão entendi esse daí pode ser muito porque você só testou quantos produtos até agora? oito esses foram oito? é sete e oito esses daí foram o sétimo e o oitavo e os outros? estavam com métricas piores? mesma coisa, Rafa mesma coisa tipo, o CPV lá em cima e não foi pra frente deixa eu ver aqui os produtos da Salvar ah, eu acabei dando uma limpa tinha muito produto na loja aí mas mas ainda tem uns uns restantes os que você testou tá lá? deixa eu deixa eu dar uma olhada preciso conferir só tem cinco agora lá só tem cinco é deixa eu ver aqui só tem cinco dentro dos mais vendidos dentro dos mais vendidos eu testei todos tá é o que começa com L não deu bom não? não deu bom métrica lá em cima também é esse deu bastante não bastante mas vai dois carrinhos abandonados e zero compras aham ele gastou quantos no teste dele? ah, também foi ali perto dos cinquenta reais porque eu deixei um dia e meio rodando daí eu dei fácil com vinte e seis né vinte e cinco reais por dia sim aham é assim tem muito mais outros produtos esses produtos que você tá escolhendo assim dali dois são legais o de S e o de V aham mas já são ó assim no drop batido bem batido mas é claro eu não acredito muito nisso sacou a gente sempre consegue vender algo que já foi batido é eu vi dentro do Aliexpress uma curva de vendas dele e ela tem vários picos né daí ela começou a crescer agora eu peguei e pus na minha loja na esperança de que fosse sair também é mas ó vou te dizer a Headline foca mais em desconto nos dois casos nos dois casos que eu mandei ali nos dois casos porque o outro é é aquilo eu já falei na live não sei se você já assistiu o que mais faz tráfego pra uma loja é física é promoção liquidação queima de estoque é então no e-commerce praticamente é a mesma teoria e eu vi muito isso e eu já já testei muito pra assim 50% dos produtos vai funcionar muito bem essa Headline genérica tá de desconto é então coloca isso daí lá e a outra coisa é a miniatura também tá tá bem fraca entendi tá bem fraca dá uma dá uma melhorada nela e testa cara faz o Rafa Chu cinco variáveis de cada e vai vai fazendo produto tem gente que acha igual você já tá no oitavo o oitavo com tudo ali fazendo tudo o Rafa Chu ou não ah então o Rafa Chu eu fiz no primeiro que eu te mandei ali o o teste AB eu fiz naquele que você falou que era legal que começa com V eu fiz teste AB os outros foram MVP porque daí fui tirar dúvida com o Wilson ele recomendou que eu fizesse MVP pra pegar mais o processo do drop legal vai lá no profissão dropshipping também assiste a aula de mineração do T acho que é logo o primeiro que eu passei pra vocês e tipo analisa analisa muito analisa que aí você vai ver os padrões antes de eu começar dropshipping eu falei né eu fiquei cinco anos só namorando dropshipping só namorando não né só olhando namorando nem tava tirando casquinha nem nada e aí eu fui pegando o que? padrões eu estudava muito eu recebia muito anúncio gringo porque eu tava lá no Canadá então só pegando padrão 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 porque quando eu comecei eu já tinha muito padrão na minha cabeça só foi pegar ele escondido aqui e começar a usar sacou? então analisa porque você vai ver os melhores criativos que tão rodando no momento então acho que você vai ter um insight bem legal lá e também de produtos que você pode começar a rodar então seria melhor trabalhar então na thumb e no thumb e headline é o que você tá errando bastante o vídeo tá bem simples e bem legal o que você tá errando é produto thumb e headline ajusta esses três que é sucesso eu vou dar uma olhada no profissão do dropshipper fazer uma maratona isso aí não é triste não cara tem gente pô décimo terceiro produto acho é igual você viu ali o rapaz com seis reais cara então imagina você com o produto dele você é arregaçado sacou? você já tá gastando bastante dinheiro nos testes então a tendência de você colocar um produto com orçamento maior e vender muito mais e ver as coisas acontecendo é muito maior então só tá faltando isso pra você sacou? então continua no foco aí e tamo junto beleza é coisa de principiante mesmo Rafa isso eu já tenho emoção bora pra cima meu irmão bora pra cima beleza então obrigado viu Rafa tamo junto já a gente se fala Lightning v Undertale V mostrar v academia v 촉 v v v v v Transcrição e Legendas Pedro Negri